Estas aqui é que são perigosos. Caralho! Ah, o que eu ia te morrer agora. Caralho, hein, que luzes! Batei-me os flashes nos olhos. Wow! Cá está a avançar, tá? Ok, já vi que sim. Não, 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 de cima! Porco de merda! 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 Mas as escadas não são de um lado até que... Foda-se, 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 foda-se! Cá está a avançar! E aí, vai, vai! Cá está a avançar! Cá está a avançar! Cá está a avançar! Cá está a avançar! Caralhos! Cá está a avançar! Fui, soube bem tirar o pseudo lugar das costas! Oito kills, não é bom? Tchau.